Música Salve rapaziada, aqui é a Razuki com o Dezio Atari e os minikits de Jurassic World, né? O Lego Jurassic World Eu estou aqui na Isla Nublar É a Isla Nublar? Não, é a Isla Sorna, tá vendo? Tô falando errado Eu já nem sei, é esse aqui, ó Essa ilha aqui do Lost World Vamos lá, pegando os minikits aqui De centro de comunicações A quarta parte aí Do Lost World Vamos no modo jogo livre, já no começo vão ter Três minikits pra gente Pra gente Vamos lá? Eu sou o senhor DNA E é divertido É, vamos pegar todos os minikits Se você quiser chegar ao 100% do jogo aí Você precisa de todos eles Porque com os minikits Você desbloqueia não só Os esqueletos, né? Dos dinossauros Que são jogáveis Mas também você ganha um bloco de ouro E a contagem dos minikits Também é importante Vamos pular aqui Vamos lá Começou, hein? Começou Aqui já vai ter um Vamos quebrar tudo aqui, ó Isso é bem simples A gente só tem que quebrar todas as coisas aqui Pronto, quebrou ali Vai montar o primeiro minikit Não tem segredo Muito tranquilo de pegar Vou avançar mais um pouquinho Certo, aqui tem umas paradinhas pra gente montar A gente vai montar uma plaquinha de três Certo? Vamos avançar mais um pouquinho E vamos encontrar as outras plaquinhas Saindo aqui da garagem A gente vai encontrar a segunda plaquinha pra montar Tá aí a segunda E tá bem aqui Montou a terceira Ganhou ali O primeiro minikit O segundo minikit, na verdade Bom, aqui no escuro também vai ter mais um minikit A gente só precisa entrar aqui com o Malcom mesmo E tá lá O minikit de número três Valeu? Vamos lá Vamos avançando Aqui nesse ponto vai ter mais um minikit Vamos quebrar aqui E se livrar do Velociraptor Antes de mais nada Vai, Velociraptor desgraçado Suma Suma na minha frente Beleza, ele entrou ali na salinha escura A gente vai pegar qualquer personagem que tenha A manha de encarar o escuro aqui No caso eu vou usar Quem é esse? É o time? É o time Murphy Pode entrar E lá dentro tá O quarto minikit Certo? Beleza Nesse ponto aqui Deixa eu cair aqui Vamos andar aqui pra frente da fase E usar qualquer personagem que atire e usar qualquer personagem que atire projetos Aqui o Barry A gente acerta o alvo ali e vai encontrar um cadáver muito louco Junto com o nosso minikit Agora vamos avançar Beleza Beleza, nesse ponto vamos quebrar aqui Usar um personagem pequeno qualquer Ahn, que ele não serve Que ele não serve Vou usar aqui o time Ele vai entrar aqui e sair na parte de baixo onde vai ter o último minikit dessa parte Beleza? Já temos seis minikits aqui Vamos pro próximo nível onde vão ter mais alguns Aqui nessa parte dos telhados A gente vai ter mais minikits Mais quatro Pra ser exato, né? Que a gente precisa pegar Vamos lá então Começando sem delongas Já aqui A gente vai ter acesso a um Vamos quebrar aqui que em algum lugar vai ter Bom, na verdade tem dois, né? Vamos começar pelo que tá mais fácil Vamos usar qualquer personagem que tenha aqui A chave inglesa azul pra consertar essa antena Certo? São três antenas no total E aí a gente vai quebrar tudo aqui Vamos procurar um rastro de... Ah, não tem rastro não É aqui mesmo Quebra aqui, ó E aí Pega o sétimo minikit Beleza, quando a gente chegar nessa varanda aqui Vamos dar a volta Consertando aqui O segundo... Segunda anteninha parabólica aqui, né? Total de três E vamos continuar dando a volta até o outro lado Aqui vai ter uma escada que a gente vai subir E avançando a tela pra chegar nos outros minikits Vamos agora acelerar aqui Certo? Depois da tirolesa aqui que a gente pega Vai ter a terceira anteninha parabólica pra gente consertar Como é a terceira de três A gente vai ganhar o oitavo minikit Beleza? Vamos usar qualquer personagem agora que tenha Projétios Cadê? Projétios Passei o Barry aqui Atira aqui Vai abaixar ali as... As... As bagacinhas pra gente se segurar Com qualquer personagem feminino a gente consegue Subir aqui e pegar o nono minikit Beleza? Ainda tem mais um aqui É só passar por baixo Da marquise Cadê? Ah não, tem que quebrar aqui, ó Vamos usar qualquer personagem que tenha A ferramenta de arrombar aqui No caso O Carlos O Carlos tá resolvendo tudo sozinho também, hein? Aqui dentro tá o décimo minikit Valeu? Bom, você pode voltar a ilha Não esquece de salvar e sair pra validar o seu progresso E agora você tem Os dez minikits da fase centro de comunicações Valeu? Muito obrigado a vocês inscritos no canal Se você ainda não é inscrito Dá uma olhada lá no Diz do Atari Mais de 1700 vídeos de jogos LEGO A gente é o maior canal De jogos LEGO do país Em língua portuguesa Isso é muito legal, né? Então dá uma olhada lá Tem tudo sobre os jogos E se gostar se inscreva, valeu? Bom, deixa eu olhar aqui O que a gente conseguiu Desbloquear Olha lá os minikits Todos estão aí Ah, é o pescoção O pescoção sem limites Legal Tá certo Não desbloqueei a personagem Mas você tem aí O minikit do esqueleto De Stegosaurus Eu acho Alguma coisa assim Muito bom Fique ligeiro aí no Diz do Atari Voltaremos com os próximos minikits No Diz do Atari a seguir Valeu